Agora nós vamos falar de uma operação conjunta das polícias civil, militar de Barra Velha e Pissarras também, que terminou, infelizmente, com a morte de três suspeitos de integrar uma organização criminosa que atua no litoral norte catarinense. Várias armas foram apreendidas e outras quatro pessoas também foram presas. O Anto Descate esteve lá, Adriano, vem comigo, coloca na tela a mais famosa do norte catarinense. A quantidade de armas impressiona. Um verdadeiro arsenal que estava à disposição do crime organizado. A investigação ocorria há alguns meses e cada passo dos suspeitos era acompanhado. De acordo com a polícia, eles agiam nas cidades de Barra Velha e de Pissarras e pertenceriam a uma facção criminosa que atua em Santa Catarina. São faccionados que vêm demonstrando alta periculosidade, sempre portando armas e causando atentados contra policiais e contra a população dali onde eles se encontravam. Com as informações da investigação, as polícias civil e militar uniram forças. O objetivo era prender um dos líderes de uma facção criminosa que atua aqui na região. Um dos endereços monitorados pelos policiais fica exatamente nesse bairro aqui, no bairro São Cristóvão, na cidade de Barra Velha. Quando a polícia foi cumprir esse mandado de prisão, ela foi recebida a tiros. Dois homens acabaram mortos ainda no local. Eles têm 20 e 23 anos e não tiveram as identidades divulgadas. O alvo da operação também foi baleado. Ele usava um colete à prova de balas. Chegou a ser encaminhado ao hospital, mas também morreu. No primeiro local, nós conseguimos apreender duas pistolas, drogas, foram três prisões e dois óbitos em confronto. Em outro local, houve um óbito em confronto e a apreensão de um colete balístico, de uma pistola e de uma espingada 12. Ao total, foram seis armas apreendidas, uma boa quantidade de droga, além de valores, em espécie e aparelhos celulares. Durante a operação, nenhum policial ficou ferido. A quadrilha é suspeita de tráfico de drogas e conhecida por ostentar armas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Quatro pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas à delegacia da Polícia Civil. Eles devem responder por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.